Agora vamos ao mercado do feijão com o Vlamir Blandalize. Feijão segue, né, João? Ainda pouca oferta, pouca colheita. Não teve muita alteração nas cotações na semana. E hoje, para dar uma ideia, hoje o feijão carioca varia do feijão do 7 a 200, 210 reais, o tipo 7, que é o inferior. Ah, o 280, 290, o tipo 9, 9,5, que é a linha do carioca de evolução de qualidade. Estabilidade na semana. E o feijão preto, levemente pressionado para baixo, né, porque hoje variando de 240 a 280 no máximo, o feijão preto tem uma característica que agora alguns empacotadores, temendo a escassez da oferta, no mês de outubro, novembro, fizeram contratos com produtores que estão com feijão em colheita agora em pivô, com feijão preto aí, em estados como Minas, Goiás, que normalmente não planta muito feijão preto. E com isso, agora estão pegando os contratos do feijão e não estão comprando muito feijão preto do produtor que deixou armazenado para vender agora. Por isso, calmaria no feijão, calmaria no preto, carioca aí vai se mantendo, mas o varejo, o varejo está reclamando. O varejo diz que o tigrinho está comendo feijão, porque o pessoal está gastando dinheiro nos jogos. Parece que o governo ainda não fez nada efetivo para o pessoal de Bolsa Família, que o objetivo do Bolsa Família, o principal dos recursos, é para comprar alimentos, comprar alimentos. E parece-me que o pessoal está no jogo, está no jogo, viciaram, e o tigrinho está comendo feijão e está girando pouco feijão no varejo também. Que vergonha, que vergonha, que governo. Bom, avisados nós estávamos. É, eu estava conversando com o comprador dos varejistas aí, junto com um representante de uma grande empresa de arroz e feijão do Brasil, a gente batendo uma conversa, e o comprador ali estava falando, o exemplo que vem de cima está fazendo o povo também, aquele que usava esses recursos para se alimentar melhor, gastar o dinheiro no jogo, em vícios, e está deixando faltar alimento dentro de casa. Então, vamos lá, vamos lá.